Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh, oh, oh! Vocês, carlinhos, dos mecânicos! Salve, galera do meu canal! Estou... Nossa, droga, não sei nem fazer, meu nego. Salve, galera do meu canal! Eu sou o Samuel, eu estou aqui pra mais um vídeo. E eu voltei pro meu canal, galerinha! Depois de tantos tempos sem postar vídeo, eu voltei agora e vamos com tudo. Então, se você não é inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal. E, ó, arruma dois mil inscritos. Mano, como vocês podem ver, eu tiro meu negócio. É nóis. Não sei vocês, mas eu acho que eu sou doido, mano. Tipo assim, tem gente que falava que eu sou doido, mas eu não acreditava que era o doido. Até que um dia eu conversei comigo mesmo, cara. Eu não entendi. Não, mano, se liga. Eu estou sozinha. Falando comigo mesmo, sendo que tem ninguém no meu lado, mano. E é tipo assim... Mano, e tipo assim, tem horas assim que eu... Quando eu estou num jogo, eu começo a pensar comigo mesmo, pensando na estratégia. É até às vezes eu sei de uma coisa e mesmo assim eu quero falar... Pra quê? Acho que ninguém me viu fazendo isso, mas eu acho que se alguém me ver, vai ser mais ou menos tipo isso aí, ó. Não, esse mano usa crack. Assim, quando uma pessoa é doida aqui, né, numa cidade, num estado, eu não sei se é ir nos seus negócios assim mesmo, moço e neurótico. O cara é meio doido na vida, o povo já vira e fala. Moço e neurótico. Porque os caras falam crack, mano. Moço e neurótico. Deve de falar um... Moço e neurótico. Moço e neurótico. O cara usa... Usa... Sei lá. Aí, mano, tipo... Não se sentindo isso, cara. Eu era o gordo, mano. Nu, sem bravo. Era o da Sniper assim, ó. Na escola da Sniper, parecia um botijone. Eu acho que se os caras me dassem uma bicuda da escada, eu saia rolando. Estava lá mó humilde. Olha aí, galerinha. Pega na minha teta. E os caras estavam, tipo, como? É falso, tá? A linha de gude. Sai pra lá, coxinha. Eu não falava isso, cara. Você é doido. Me chamava de coxinha, mano. Tá... Coxinha é mó gostoso. Eu sei que eu sou gostoso. Simi Roller. Assim, quando eu peguei dingue, eu fiquei magro, né? Tá ligado? Aí os manutas estavam, tipo, como? Ah, tudo de boa, mano? Crack do bom é esse, parceiro. Crack do bom. Assim, mano. Não mora nada a ver. Crack do bom, ó. Não tem ideia. Até minha mãe mesmo me zoava, cara. Tipo assim, antes ela... Quando eu era mais gorda, Nossa, é mó fofinha. Eu emagreci e ela começou a me chamar de Finn, mano. É... Tá ligado que esse pirulipop, que tem um globão, mano? Ela me chamava disso, viu? Eu emagreci muito. Eu saí do Faustão pro Luciano Huck. Agora só tem um narigão, meu irmão. O narigão. Só dá uma respirada e você já morre, tá ligado? Você ser gordo. Você é zoado pra caralho. Pra quem é gordo, sabe, mano. Você é zoado muito. Aí, porque eu mais queria era emagrecer. Aí, quando eu consegui emagrecer, acha que, ah, ninguém vai me zoar mais, não. Agora eu tô do creio, tô gostoso, usando azeite. Aí, mano, eu emagreci e fui zoado também, cara. Eu fico bobo, mano. Esses caras são os mó cuzão da vida, mano. Vocês não tá ligado o foda de falar sozinho, cara. Porque, tipo assim, às vezes você sabe tudo que você quer falar assim na mente. Aí, chega na hora assim, você trava, você buga. É igual quando você tá numa discussão. Caralho, mano. Você é mó vacilão. Ah, vacilão. Meu pau na tua mão. Meu cu na mão dele. Como é que é, não? Não é isso. Ah, filho, o que eu vou falar? E o foda é que você não sabe responder isso na hora. Aí, você vai pra casa pensando nisso. Aí, você chega em casa, liga o chuveiro, toma o seu banho. Aí, no banho, você vai... Caralho, você é resposta! Minha mãe fala que eu vivo na lua, cara. Porque é, tipo assim, igual pra gravar vídeo. Eu fico aqui, eu saio da escola, pego o busão. Mano, já vem aqueles trilhões de papai ideia. Vou fazer isso, fazer aquilo. Aí, chega que... Que eu vou arrumar, cara. Tudo que eu pensei em falar, tudo aquilo. Pá, que negócio. Some do nada, mano. Eu fico, porra, puta que pariu. Não quero deixar o vídeo muito grande, porque meu PC é ruim pra renderizar esse negócio, vai ser complicado. Mas, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Se você gostou de vídeos assim, comenta aí embaixo, que isso vai me ajudar pra caralho. Eu vou trazer mais vídeos assim, com mais frequência. E se antes eu demoro muito pra postar vídeo, agora vai ser, tipo assim, uns dois por semana, se vocês gostarem mais desses vídeos assim, que é mais fácil pra fazer, tá ligado? É nóis, deixa seu like. Me sigam no Instagram, se inscrevam no canal. Bora dois mil inscritos, compartilham o vídeo e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho